Salve, salve rapaziada! Arroba Passarim 95 chegando com mais uma opinião Pachola na parceria de kto.com Arroba KTO Underline Brasil, nosso promo code Pachola te dá 20% a mais no valor do teu primeiro depósito E o link pra tu ficar na cara do gol e acessar as apostas lá na KTO, o link tá aqui na descrição desse vídeo A esquadra tem a parceria especial com a galera da KTO, inclusive semana que vem tem Copa Solidária KTO A Rádio Pachola vai tá nessa e olha, é só jogaço hein rapaziada, é só jogaço e sempre em prol do bem maior né Que é ajudar as pessoas nesse inverno que tá chegando, o inverno aqui no Rio Grande do Sul sempre é muito rigoroso Bueno, gurizada, tô aqui pra falar sobre um dado que na minha visão é estarrecedor a respeito de ferreirinha É, ferreirinha No papo Pachola de ontem rapaziada, papo de quinta-feira, a gente tava falando a respeito da lesão do ferreirinha Ferreirinha que vai ficar dois meses aí fora né, oito semanas foi o tempo que o Grêmio diagnosticou Por conta da cirurgia que o ferreirinha inclusive até já realizou E assim rapaziada, no meio do programa o professor, a Robélis F Macedo, sigam o nosso professor Ele falou, ele trouxe um dado que o Ferreira ficou praticamente dando já, contando esse período de recuperação De dois meses que ele vai ter fora aí por causa da cirurgia Ele ficou praticamente um turno inteiro sem jogar pelo Grêmio O ferreirinha joga contra a Chapecoense, se eu não me engano ele joga contra a Ponte Preta também O Grêmio na segunda rodada pegou, primeira a Ponte, depois a Chape E aí consegue uma vitória, se eu não me engano, contra o Guarani na terceira rodada Que o Ferreirinha já não tava mais à disposição Então, Ferreirinha fica à disposição do Grêmio nos dois primeiros jogos da Série A Da Série A, da Série B nas duas primeiras rodadas Gurizada Aí, o professor trouxe esse dado que o Ferreirinha, se cumprir de fato esses dois meses Ele voltaria apenas no primeiro jogo do segundo turno contra a Ponte Preta É um turno inteiro Um turno inteiro, praticamente um turno inteiro sem o Ferreirinha Gurizada Ferreirinha é a camisa 10 do Grêmio Assinou com status de nova contratação e com justiça Porque Ferreirinha, pra temporada de 2022, a permanência dele significava realmente A principal peça de qualidade técnica do Grêmio Mas não dá Não dá pro teu camisa 10, pra tua principal opção técnica Ficar fora praticamente de um turno inteiro E é uma lesão É uma... não depende do Ferreirinha, né, cara Foi uma infelicidade aí Um acidente que aconteceu com ele Por conta desse... Dessa lesão que ele tá tendo crônica Desde fevereiro ali Mas... é estarecedor, cara É um dado muito preocupante E... e aqui, rapaziada Eu não sei exatamente se a culpa é do DM do Grêmio Até acredito que possa ser do DM do Grêmio Né... mas não pode, cara Não pode a tua principal solução técnica Ficar aí um turno inteiro fora O nosso camisa 10 Um dado que me preocupa muito E... enfim, cara Enfim Não... não... não quero aqui colocar a culpa em ninguém Eu só quero realmente lamentar Lamentar por tanto tempo, né Praticamente um turno inteiro da Série B A gente estar sem o nosso camisa 10 Queria trazer esse dado pra vocês E desejar uma pronta recuperação pro Ferreirinha, cara Porque eu sei que ele não tava jogando tão bem assim Nesse ano de 2022 Até o ano de 2021 ele encerra relativamente bem Mas, enfim, não consegue ajudar o Grêmio na fuga do rebaixamento Mas... que o Ferreirinha se recupere E que mais do que nunca se recupere E recupere também o bom futebol que ele já apresentou no Grêmio Principalmente no Campeonato Gaúcho de 2021 Que ele foi um dos... foi o craque do Gauchão Foi o melhor jogador do Gauchão Jogou demais e ajudou demais o Grêmio Então, Ferreirinha, volta logo Estamos precisando de ti Que eu acho que eu ainda, eu ainda acredito no Ferreirinha Que ele vai poder sim Depois dessa lesão se recuperar bem E recuperar o bom futebol E vocês? O que que acham em relação ao Ferreirinha? Coloca aqui nos comentários Chama no like Cara, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola Além disso, ativa as notificações Eu sou o arroba passarinho95 Vou ficando por aqui Desejo a todos um ótimo final de semana Até segunda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau